Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Dessa vez para continuar as 100 pichações Continuar porque tem 6 delas que são feitas na missão do Switch Vou continuar a partir das 7 Eu vou estar mostrando a localização de cada um e pichando no vídeo Ao final das 100 pichações recompensam as armas na casa do CJ E os membros da Grove portando armas melhores Você já está expulsando, fat man Veja para os rôlhos que eu te abrigo Se inscreva no canal Tchau. 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 That shit's weapon-grade. Grove Street ain't no real gang-hom! Brute to both, can we go to the wall? . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?